Eu sou de Vendor, a terra, a terra me está de Vendor. Eu sou de Vendor, a terra me está de Vendor. Eu sou de Vendor, a terra me está de Vendor. A terra me está de Vendor, a terra me está de Vendor. A terra me está de Vendor, a terra me está de Vendor. A terra me está de Vendor. Mesmo que esteja no rau. A terra me está de Vendor. A terra me está de Vendor. A terra me está de Vendor. A terra me está de Vendor.